Salve, salve rapaziada, Johnny MC Sai um som aqui, grito acústico Quando você volta Lorena, WJ e Mocego Eu conheço o Mocego O Mocego é bom Eu acho ele bom pra caralho E eu vou ver o som Tamo junto Grito filmes Não conheço a Lorena não A cada minuto que passa Me faz pensar Se meu desejo é teu corpo ou tua alma Meu bem, talvez Seja a resposta dos meus problemas E também a causa Entre lindas e vindas Eu te pergunto Quem somos nós dois dentro desse mundo E tu me olha e diz Que com o Djavan Somos um amor puro e Tu sabe que acaba comigo mais Me olha com o olhar de bandido e traz A paz não tem comigo e faz O que eu nunca tive coragem mais Junto tem um suíno assim se faz Com que eu não queira ser tão sagaz Como eu vi com as outras um por mais É que eu nem sei Pra onde você vai Quando você decide Pra longe de mim Se quiser partir Fico bem assim Mas quando você voltar O som está O som está aqui Sei que eu não fiz isso tudo Na que eu só tenho o talento O sol quente me fez frio Escaldou meu sentimento Bic Bic esconde Esconde esse sorriso de mim Você apela sempre Como que eu cometo Pé assim Quero me achar na vida Mas sem me perder por briga Talvez viver se matando Seja a única saída Talvez eu tenha saída Querida 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 Com subconsciente Que sente tu na minha vida Muito louca Louca Porra louca Nunca cala a boca Se morria calar Minha felicidade é rouca Quero ter que tirar tua roupa O machista congelava Ela toda Força Explando o mundo Mas não se exploda Pois eu não seria eu Se não fosse sua volta Seu beck Seu papo Beleza Sem vaidade Complexa Bela Amor Simplicidade A cidade é city Você perde uma fit Galeta é um olhar E se tu me olhar é hit Me assiste na estante Estante pra te saber Se estiver aqui o tempo todo Seria da tempo pra me ver É como querer parecer Tipo um mar do imbelecente Se desci Foda-se Só seja você Má Cê sabe qual é o dia da minha volta No dia em que eu te vejo Que eu nem sei Pra onde você vai Quando cê decide Pra longe de mim Se quiser partir Fico bem assim Mas quando cê voltar Posso não estar Posso não estar aqui Instagram sem mil likes Coração fluto Sou o quarto da manhã Eu não vejo troco Que são um ponto Folhas rabiscadas Garrafa Quark Desculpa Veio presente O passado Comprou uma prisão No futuro Música de rádio De ortex Onde viver Se engarra Respira forte Eu vejo Demônios internos Por quê? Eu nem sei Se você existiu Ou eu devalei O que eu criei pra mim Se dizer a ti Deixa tudo assim Nós somos personagens Personagens Pra morrer no fim Eu nem sei Pra onde você vai Quando cê decide Pra longe de mim Se quiser partir Deixa Deixa Se quiser Foda A vibe do som Tá ligado Vem que geral Ele tá como Porra Felizão É bom tu gravar um bagulho feliz Muito bom Mas o som foda O som ficou muito bom Porra Máximo Máximo respeito Ficou pico Rapaziada É o seguinte Lorena Eu não sabia quem você era Até agora Máximo respeito Satisfação Tu é foda Gastou no som Sua voz é foda Gastou no refrão Tu é brabo Tu é brabo WJ Mano Gastou 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 Mocego Tu é pica Tu sabe que tu é bom também Gastou O som ficou foda O som ficou foda Rapaziada Vejam o som Vocês não vão se arrepender de ver o som Pode ver o som que o som tá foda Máximo respeito Lorena WJ Mocego Quando você voltar Acústico Do grito Tamo junto rapaziada Tei